Fala galera da proteção, tudo 100% seguro? Espero que sim! A pedido de nosso cliente Guedes, vamos falar alguns minutos sobre segurança das mãos. Para iniciar o seu trabalho, certifique-se de tirar os adornos pessoais. Eles podem alojar micro-organismos vivos e gerar acidentes de enroscamento e agarramento. É importante também medir o tamanho de suas mãos. Se mede nessa região e dará algo em torno de 7 ou 10, sendo que o tamanho 7B, 8M, 9G e 10 extra G. Geralmente em torno dessa medida. Mas me pergunto, mas Paulo, por que eu tenho que medir o tamanho da mão? Vamos lá! Uma luva muito apertada, além de causar fadiga, cansaço, faz com que a luva se rompa com facilidade. Já uma luva muito folgada atrapalhará os movimentos e também pode gerar acidente. Depois caminharam aqui, agarraram. E assim vamos agora os adornos pessoais. Tá legal? Agora vamos falar um pouco das luvas de látex para serviços gerais. Aqui nós temos a luva de látex multiuso e a luva de látex vernisilver. A multiuso possui flocos internos de algodão que auxiliam no conforto. Já a luva vernisilver possui um revestimento interno especial para pessoas sensíveis ao látex. Além disso, a luva de vernisilver dispõe de três cores diferentes, azul, amarela e verde. Podendo dividir os setores por cor, assim evitando a contaminação cruzada. Vale ressaltar que as luvas são feitas banhadas nessa posição. Então, a ponta dos dedos sempre vai ser um pouco mais grossa e vai subindo e ela vai ficando um pouco mais fina. Então, aconselhamos a cada calçamento dobrar o punho das luvas e calçar. Legal? Calçando. Bacana. Deixar o punho dobrado nas atividades também auxilia muito. Se for escorrer algum líquido, tem essa canaleta aqui. A gravidade vai fazer com que o líquido desça novamente. Terminei as minhas atividades. Se eu vou reutilizar a luva, eu vou retirar o excesso de contaminante. Vou higienizar ou sanitizar elas por fora. Vou secá-las bem e, com muito cuidado, eu pego pelo punho e descalço. Assim, eu não tive contato nenhum com a palma ou com qualquer superfície de fora da luva. Agora, eu preciso higienizá-las internamente. Vamos lá? Estique essas duas barreiras e faça com que o outro ar aqui dentro. Dei-lhe alguma volta e não deixe escapar o ar por aqui. É muito simples, prático e rápido. Aqui, eu percebo se tem algum furo ou alguma imperfeição. Se não, eu higienizo ela por dentro e deixo secá-las pelo avesso. Lembra muito bem. No outro dia de trabalho, eu vou reutilizar ela de novo. Então, eu viro novamente pelo mesmo processo que eu fiz. Checo novamente se tem furos e imperfeições e se ela ainda está em condições de uso e posso reutilizar minha luva novamente. Lembrando, estas luvas são um EPI, Equipamento de Proteção Individual, que é diferente de EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. Ou seja, ele é de uso único e intransferido. Então, cuide e conserve o teu EPI e não o empréstimo. Tá legal? Gostaria de agradecer o tempo dedicado por você. Fique seguro e até a próxima! Tchau. 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 Obrigado.